Já estamos no ar! Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo do canal do Gore. Hoje, dia 14 de julho, o ano não interessa, mas é dia 14 de julho e nós vamos ver o que se comemora. O dia 14 de julho, eu tenho o papel aqui, eu vou ver se ele fica nesse negócio que ficou. Que beleza! Hoje, dia 14 de julho, hoje é o dia 195 do negócio gregoriano e o dia 196 do negócio bissexto, o negócio que eu digo calendário. É, isso daí não, do ano bissexto e do calendário gregoriano. Faltam 170 dias para acabar o ano. O que você quer comprar? O que você quer levar para a sua casa até o final do ano? Não interessa? Não interessa que hoje é dia 14 de julho e nós estamos aqui para falar para vocês algumas das coisas que são comemoradas ou lembradas no ano. no ano não, no dia 14 de julho. Ok, ok, ok! Primeiro, obrigado por vocês visitarem o canal. Obrigado pelos likes, obrigado pelos deslikes, obrigado pelos comentários, compartilhamento não, inscrição no meio não. E obrigado pelas coisas que você faz aí nos canais nossos. Obrigado, beleza? Vamos então para o nosso vídeo. Hoje é dia da liberdade de pensamento. Tem gente que dá para a cabeça tipo uma gaiola, então abra essa gaiola e deixe o seu pensamento fruir, que ele frua para o mundo saber o que você pensa, desde que os seus pensamentos sejam bons. Os pensamentos não estão bons assim, nós não temos tanta... Nós não fazemos tanta diferença. Dia do propagandista de laboratório. Acho que os caras vendem remédio, sei lá, eu não sei, eu tenho um amigo que é isso daí, parabéns aí para você que faz isso, que tem um monte de amigo aí, os caras... Aqui em Bauru tem um lugar que se chama Proviba, os caras se reúnem lá na Proviba, vocês que é da Proviba, não vê meus vídeos, mas tudo bem, se você conhece alguém lá da Proviba, você manda um abraço, tá? A Proviba aqui de Bauru. E também dia mundial do hospital. Não teve outro dia? O dia acho que do bombeiro e do hospital, mas hoje é dia mundial do hospital. E por que é dia mundial do hospital? Porque também hoje é dia de São Camilo de Leles, acho que é São Camilo de Leles que fala. É, o dia de São Camilo é comemorado anualmente no dia 14 de junho. E ele tem uma certa referência quanto a esse negócio do dia 14 de julho. Sabe por quê? Essa data é celebrada por toda a igreja católica, homenageando a figura de Camilo de Leles. Acertei o nome do Camilo de Leles, um religioso italiano, conhecido por ser o fundador da Ordem dos Camilianos. Ah, vai, Camilianos. A Ordem dos Camilianos, ou Ordem dos Ministros dos Enfermos. Camilo de Leles nasceu em 25 de maio de 1550. Por que é que hoje é dia dele, se ele não nasceu hoje? Mas ele morreu num dia que nem hoje. Ah, vocês vão ficar sabendo depois. Na cidade de Butianico. Butianico. Acho que é na Itália. É. Ele... Cadê? O que está escrito aqui? Ele perdeu a mãe muito cedo e o pai militar, o pai dele militar, faleceu quando ele era adolescente. Aí ele ficou militar também, foi para as guerras, batalhou bastante. E quando ele... Ele atuou lá também nas guerras como enfermeiro. Aí depois das guerras, dos negócios, ele voltou para a casa dele. Aí ele teve uns problemas com o jogo. Não está muito bem isso daí, ainda ficou meio escuro. Aí ele teve uns problemas com o jogo e ele teve que ficar internado, ficar coisado no hospital. E ele percebeu que o negócio não era legal. Que os caras não tratavam legal as pessoas que eram doentes, os enfermos, né, que falam. Aí ele resolveu fundar a Ordem dos Camilianos, Camilianos, esse negócio aí, Camilianos. E depois Roma aprovou, outra coisa ou... E para atender principalmente as pessoas doentes. Por isso que hoje é comemorado o dia do São Camilo, é o dia mundial do hospital. Porque o São Camilo, ele... Deixa eu ver aqui... Ele fundou lá a Ordem. Essa data é coisada? Porque ele morreu no dia 14 de julho do ano de 1614. Foi o ano que ele morreu em Roma, na Itália. Então hoje é dia mundial do hospital, dia de São Camilo. E por causa que o São Camilo teve essa visão aí, essa olhada para as pessoas doentes, que muitas vezes hoje nós não temos, né? Não é culpa dos médicos, dos enfermeiros, é culpa dos caras que não põem dinheiro, não põem máquina boa para os caras trabalharem no hospital e por aí vai, né? Então hoje é dia de São Camilo de Leres. Independentemente se você é católico ou não, temos que ver que o São Camilo foi um cara que trabalhou em prol do próximo e isso é o que interessa. Como disse Jesus, amar é o próximo como a ti mesmo, certo? E hoje tem aniversário, aniversário sabe de quem? Do William Hanna. É, produtor e animador estadunidense. Ele foi pro Beleléu em 91, mas ele nasceu em 1910. É o Willa Hanna, Barbera? Então, William Hanna e Joseph Barbera. O William Hanna nasceu num dia como hoje, mas também já foi pro Beleléu. Em 1934 nasceu o Silvio Luiz. Olho no lance do Dr. Gore. Foi, 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 foi ele, Dr. Gore, o claque da camisa número... Sei lá. Hoje também seria aniversário do Walter Clark, diretor de TV, que foi pro Beleléu em 1997. O Pablo Furlan, ex-jogador de futebol uruguaio, não Furlan, Furlanzinho, Furlanzão, tá, o pai dele. Em 19... Ele nasceu em 1945. Em 1949, o Tommy Motola, executor musical também lá dos Estados Unidos, ele é um bambambã. Você digita aí Tommy Motola, você vai saber quem que é o cara. Eu não vou falar desse cara aí, porque ele não fala de mim, porque que eu vou falar dele. E também hoje, né, em 24... É, 14 de julho de 1614 foi o dia que faleceu o São Camilo de Leres, um dos santos comemorados nesse dia de hoje. No ano de 1789, início da Revolução Francesa. Os parisienses tomam a Bastilha, uma prisão, um negócio de política. Foi lá, entrou, bagaçou, e pegou, e surtou sete caras. Não, não, seis, vem com nós, o seis vai ser sorto, e nós vamos ficar legal. E teve uma treta lá, a coisa. Em 1909, inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É velho, hein? Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Será que tá vendo nosso vídeo? Ô, teatro, parabéns, viu, cara? Legal. Deixa um like aí, hein, teatro. Antes de ir embora, hein, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1933, a Gleischautung, 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 lá na Alemanha, proibiu todos os partidos políticos. Não, 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 não tem mais partido político no universo. Mas o nazista, eles não proibiam. O nazista ficou. Então, a Gleischautung fez esse negócio aí que eu acho que não pode, né? Não pode. Ó, deixa o partido do Gore, deixa o partido do Clique do JR, deixa o partido do Afiliadex, deixa o partido do Alianamund. Aí o coisa, é, não, não pode. Ou deixa todo mundo, ou não deixa ninguém. Em 1965, o satélite americano Mariner 4 é o primeiro a mandar para a Terra fotos de Marte. Não sei se isso daí tem coisa, mas tudo bem. Ele tava lá, não. Pelo menos os caras saem da Terra, pá. É um negócio da Lua lá, que eu sou meio coisado, que esse negócio da Lua aí, aí não entra na minha cabeça. Em 1969, a guerra no futebol. Teve um jogo entre Honduras e El Salvador. Só que Honduras perdeu. E como Honduras perdeu, os caras de Honduras ficou coisando com os caras salvadorenho que trabalhavam em Honduras, que era imigrante, ou que trabalhava lá. Eles ficam querendo dar catiripapo, batendo nas pessoas, coisa que não tem nada a ver. O time perdeu no campo, aí depois eles foram lá e ficam descontando nas pessoas na rua. Eu acho isso daí muito errado. Não dá certo. Isso daí eu não apoio esse tipo de coisa de brigo. De coisa do mal e de nada. E em 2015, a sonda espacial New Horizon mandou, sobrevoou Plutão e mandou foto para a Terra depois de nove anos e meio de missão no espaço. Eu falei assim, nossa senhora. Hoje você pega a ar, você precisa esperar uma hora para revelar uma foto. Eu já preciso esperar nove anos e meio. Olha essa Horizon do caramba aí. Está embaçando. E hoje é dia de Deodato. É Deodato? É São Deodato da Cantuária, Francisco Solano, Heracles de Alexandria e tem um aqui, Cateri Tecacuita e o Camilo de Léves. Então essas é as coisas que tem de hoje. Hoje não tem muita coisa não, mas tem esses negócios aí. Beleza? Obrigado por vocês ficarem até agora e eu quero mandar um alô para as pessoas que até a hora que eu vi o vídeo passado, o vídeo do dia do rock e as pessoas que tinham comentado. Lar Doce Lar, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, minha querida. Deixa um like para nós aí no bagulho. Também a Ingrid Monte. É dia do rock, meu bebê. Obrigado, Ingrid Monte, pela sua presença aqui com nós. Você tem que pôr mais fotos suas no Instagram, as fotos suas faz tempo que você não põe nada lá. Mas tudo bem. Põe mais desenho lá também. Viu? Ok? Obrigado pela presença. Américo Randeiro. Olá, Américo, querida. Seguinte aí, no final dos vídeos eu falo o nome de quem comentou no vídeo passado. Se a pessoa não tiver comentado não tem como eu falar o nome da pessoa. Então manda a louça para quem comentou, ok? O Globo Periférico TV, o nosso querido Blacktel, ou também o Glory and Honor to the Eternal God. Um canal bonito, é complicado, mas é esse daí. Vocês sabem quem que é. Vocês veem depois aí no comentário do vídeo passado. Vocês vão saber quem que é. Vocês visitam o cara lá. Quem mais aqui? Lulu na Cozinha. Um beijo, você querida. Muito fofinha, Lulu na Cozinha. Obrigado pela sua presença aqui com nós, com os negócios curiosos e gostosos que você faz e já era. E também o Player Now, que é sempre o primeiro a comentar e deixar like nos vídeos do Gori. O Gori fica por aqui no dia 14 e voltaremos amanhã no dia 15. Espero que você venha no vídeo de amanhã do canal do Gori. Eu deixo um beijo para as mulheres, um abraço para os homens e um negocinho na cabeça das crianças e vamos embora. Ah, não sai não. Você tem que ver os vídeos que vai ficar aqui na tela. Vê pelo menos mais uns dois aí. Tá beleza. Pega os pititicos aí, já é. Ok, ok, ok.